Música Senhor, escutai a nossa prece e chegue até vós o nosso clamor. Livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Seja bem-vindo, bem-vinda, saudações cordiais a você, saudações dominicais, hoje dia 17 de dezembro. Nós rezamos, louvamos, agradecemos junto a Jesus Eucarístico nessa benção da noite. Obrigado pela sua companhia, agradeço também a você que já se inscreveu aí em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se por favor, curta esse vídeo desde agora, compartilhe depois com outras pessoas e prepare a sua água aí, porque daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. Estamos iniciando a terceira semana do Advento e pedindo graças ao Senhor para que o nosso Natal seja bem preparado em nosso coração. E eu quero convidar você que ainda não faz parte da obra de Cristo, entre em nosso site ou peça para alguém te ajudar a entrar. Você faz isso até pelo celular, tá? www.obradecristo.com.br Acenda ali sua velhinha da fé, coloque suas intenções, deixe também seus comentários ali, reze conosco. Quero mandar para você muito em breve uma carta evangelizadora. Você pode também nos ligar aí no número que aparece nesse momento e você ali também pede preces e orações para eu rezar por você e também pode se cadastrar. Tá bom? Muito obrigado. Hoje, nesse domingo, dia do Senhor, começando esse terceiro domingo do Advento, eu quero rezar contigo o Salmo 91, o Salmo de Proteção, reconhecendo Deus como nosso protetor. Reze comigo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os males são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenha vida longa, reconhecendo Deus como o seu Salvador. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse clima de domingo, pedindo ao Senhor bênçãos e graças para uma semana fecunda e feliz, vamos ouvir a sua palavra e meditá-la no Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois de 19 a 28. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente, Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar, Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João, Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías, Eu sou aquele que grita assim no deserto, Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João, Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, Por que é que você batiza? João respondeu, Eu batizo com água, Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, Mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das suas sandálias. Isso aconteceu no povoado de Betânia, No lado leste do rio Jordão, Onde João estava batizando. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Que essas palavras preparem o nosso coração para o Natal do Senhor. Minha irmã e minha irmã, Hoje a palavra do Senhor vem nos ajudar a distinguir e refletir sobre essa distinção daquilo que nós somos, Daquilo que nós não somos. E João tinha essa clareza na sua vida, O que ele era e aquilo que ele não era. Ele deu um testemunho da verdade, Diante de sacerdotes e levitas enviados, Para falar com ele a respeito de quem ele era. Porque ele estava sempre anunciando o Messias, Esse Messias que era profetizado pelas próprias escrituras, Que os judeus aceitavam. Por isso perguntavam, Você é o Messias? Eu não sou. Você é Elias? Eu não sou. E João, ele tem uma clareza tão grande, Que ele inclusive utiliza do livro do profeta Isaías, Dizendo, Eu sou aquele que grita assim no deserto, Preparem o caminho para o Senhor passar. Eu sou uma voz que clama no deserto. Ele tinha uma consciência total daquilo que ele era, Da sua missão, Que ele estava apenas cumprindo essa missão, De preparar os caminhos do Senhor, De endireitar suas veredas, De preparar os corações, E anunciar, portanto, a conversão, Para aqueles que queriam uma vida nova, Dizendo que viria aquele que era maior do que ele. Por isso ele agia dessa forma na profecia de Isaías, Como é dito nela. Ele nunca se arvorou de ser Messias, De ser profeta, Ou mesmo de ser comparável a Elias. Ele reconhecia com muita humildade, Que ele era um servo do Senhor. Um anunciador, Meu querido, minha querida, Daquele que viria salvar plenamente a humanidade, Do cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Essa capacidade de saber quem é, Fazia com que ele cumprisse muito bem a sua missão. Diante desse interrogatório, Feito por aqueles que foram enviados, Aqueles sacerdotes, Os levitas, Eles ficaram perguntando coisas a João, Queriam ter mais clareza, Mas podemos aqui tirar umas lições interessantes, Para a nossa vida, Para que nós possamos, inclusive, Colocar mais em prática, O nosso modo de ser, E agir e servir a Deus, Não só no início desse ano litúrgico, Mas também desse ano civil, Que se aproxima logo em 1º de janeiro. Coloquemos-nos sempre sinceros, Diante de Deus e diante das pessoas, Saibamos sempre distinguir, Daquilo que nós somos, Conhecemos, Sabemos, Fazemos, Daquilo que nós não somos, Não conhecemos, Não sabemos, Não fazemos, Porque é assim que nós seremos sinceros, Com nós mesmos, E também com as pessoas, Essa capacidade de reconhecer, Aquilo que se é, Com qualidades e defeitos, Faz de nós pessoas maiores, Grandes, Elevadas, Por isso, Nós devemos sempre pedir ao Senhor, Que cada um de nós, Que você, Eu, Que nós aprendamos a descobrir, A verdade sobre nós mesmos, Sobre tudo o que nós, Podemos fazer, Para servir o Senhor, Com nossas capacidades, Sem presunção, Sem autossuficiência, E nem autoritarismo, Ter consciência firme, Inclusive do propósito de Deus, Para a nossa vida, Para a nossa missão, Nesse mundo, Isso nos ajuda, Inclusive na própria missão, João Batista, Se ficasse vaidoso, E começasse a se proclamar, Como Messias, Ou como, O profeta Elias, Ele perderia todo o rumo, Da proposta de Deus, Na sua vida, Mas ele entendeu, Ele entendeu, Que Deus queria dele, E esclarecia, Todas as pessoas, Que não entendiam, Aquilo que era, A verdade da sua missão, E portanto, Ele não tinha, Vergonha, E nem receio, De dizer acerca de Jesus, Sobre Jesus, Ele não tinha, Vergonha de anunciar, Que viria aquele, Que era muito maior, Do que ele, Enquanto ele batizava, Com água, Ele batizaria, Com o Espírito Santo, Enquanto ele, Anunciava conversão, Ele vinha trazer, A misericórdia, E que ele era, Ele era tão maior, Do que ele, Que ele não tinha, Nem o mérito, De desatar as correias, Das suas sandálias, Por isso, Meu amado, Minha amada, Meu irmão e minha irmã, Que nós também, Peçamos ao Senhor, Esse discernimento, E essa sinceridade, De saber a nossa missão, Neste mundo, Nosso lugar, O lugar que Deus, Quer que nós, Estejamos, Para que nós, Possamos sempre, Ajustar a nossa vida, Aos projetos de Deus, A vontade do Senhor, Aos planos do Senhor, Para cada um de nós, O grande desejo, De Deus, Para nossas vidas, É que nós, Saibamos comunicar, O seu amor ao mundo, E tenhamos, Uma vida exemplar, Sincera, Saibamos, Daquilo que nós, Podemos fazer, Inclusive, Com a graça de Deus, Agindo em nossas vidas, E saibamos, Daquilo também, Que nós não somos, Não podemos, E nunca faremos, Para que assim, Nunca, Nos vangloriemos, Daquilo que nós, Realizamos, Que o Senhor, Nos ajude, A nos autoconhecer, Que o Senhor, Nos ajude, A discernir, O seu plano, Em nossas vidas, Que nós, Busquemos saber, O que Deus, Espera de nós, A cada dia, Dessa vida, Que nunca, Nos envaideçamos, Porque as pessoas, Nos elogiam, Que nunca, Também, Nos entristeçamos, Porque as pessoas, Nos criticam, Mas tenhamos, Uma opinião, Sobre nós mesmos, De acordo, Com aquilo que convém, De acordo, Com aquilo, Que é a verdade, Da nossa realidade, Aceitemos, Também, As opiniões, Dos outros, Para que nós, Pensemos, Sobre nós mesmos, E até mesmo, Nos corrijamos, Olhemos para nós, Com espírito crítico, E mudemos de vida, Quando for necessário, Enfim, Que o Senhor, Nos dê clareza, Daquilo que nós, Devemos ser e fazer, Nesta vida, Para melhor, Servi-lo, Amém, Amém, E vamos com muita fé, Rezar a oração, Que o próprio Cristo, Nos ensinou, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Como nos céus, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém, O anjo do Senhor, Anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo, Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a vossa palavra, E o verbo se fez carne, E habitou entre nós, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Com fé e esperança no coração, Peçamos a bênção para a nossa água, Nesse momento, Apresente-a ao Senhor, Se você não a tem, Reze comigo, Reforçando a nossa prece em conjunto, A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez os céus e fez a terra, Senhor, Vós que sois a fonte e origem de toda a vida, Abençoai esta água que vamos utilizar, Confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, E alcançar a proteção da vossa graça, Contra toda doença e cilada do inimigo, Concedei, Pai eterno, Deus de misericórdia, Que por vossa bondade, Jorrem sempre para nós as águas da salvação, Assim possamos, Senhor, Nos aproximar de vós, Desejosos de vossa graça, E com o coração puro, Evitando os perigos do corpo e da alma, Senhor, Nós vos suplicamos, Aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, E os ambientes onde ela tocar, Recebam todas as graças necessárias, Com bênçãos sobre bênçãos, Isso vos pedimos em nome do Pai, E do Filho e do Espírito Santo, Amém, Beba comigo sua água agora abençoada, E faça sua prece em seguida, Espontaneamente. Amém. Amém. E ainda rezamos, Alma de Cristo, Santificai-me, Corpo de Cristo, Salvai-me, Sangue de Cristo, Inebriai-me, Água do lado de Cristo, Lavai-me, Paixão de Cristo, Confortai-me, Ó bom Jesus, Ouvime, Dentro das vossas chagas escondei-me, Não permitais que eu me separe de vós, Do inimigo maligno defendei-me, Na hora da minha morte, Chamai-me, Mandai-me ir para vós, Para que vos louve com os vossos santos, Pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus seja sempre louvado, E que sempre seja exaltado, Em nosso coração. Obrigado por me acompanhar até aqui, Peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, Que faça isso nesse momento, Tá bom? Curta esse vídeo aí, Para não esquecer, Tá? Compartilhe com outras pessoas, E lembre-se do nosso compromisso mariano, Santo Terço, Às 20 horas, Todos os dias, E olha, Se você ainda não se cadastrou na obra de Cristo, É diferente de se inscrever no canal, Entra em nosso site, www.obradecristo.com.br, Você ali anota as suas intenções, Você pode colocar ali suas intenções, Você acende a sua vela da fé, E faz parte dessa obra de amor se cadastrando. Quero mandar a minha carta mensal para você, Muito em breve, Tá bom? Muito obrigado, Vamos pedir a bênção do Senhor, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Desça sobre você, sua família, Suas intenções, Suas intercessões, A bênção de Deus misericordioso, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo. Amém, Que seja sempre feita a vontade eterna, E a do Altíssimo Deus, Sobre todos nós, Meu irmão, Minha irmã, Saúde e força, Fique em paz, E que o Senhor sempre, Te acompanhe, Muito obrigado. Muito obrigado.